Salve galerinha do YouTube, como é que vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no canal, pra quem não me conhece, a NN16 Pessoal, e pra quem me conhece, já sabe aí, que eu tenho uma CBR 1000RR E a gente faz uns vídeos, uns rolezinhos bem loucos Pessoal, não tô podendo sair muito com a CBR, por causa dessa pandemia e por causa dos meus serviços Então, pra quem assistiu alguns vídeos aí anterior, viu que eu falei que eu ia pegar pra reformar essa motinha aqui Eu também tenho uma FAN 150, ano 2011, e a gente já reformou o painel dela Painel não, é o farol, pra quem viu o vídeo aí, viu que deu certo E hoje a gente vai reformar aqui a capa da corrente, acho que é o nome disso, é a capa da corrente Eu vou tá lavando ela, eu já tirei ela aqui, pra dar um adiantado pro vídeo não ficar muito longo E vou pegar a firma aqui na capa da corrente, beleza? Ela tá branca, ó, tem que ela tá branca, ela tá suja também, mas ela tá branca E a gente vai reformar ela, eu vou pôr uma fita aqui, depois que eu lavar Pra mostrar pra vocês aí, é a parte que a gente reformou e a parte que não tá reformada Como é que vai ficar, aí depois eu vou reformar ela inteirinha, aí eu já mostro pra vocês Não vou mostrar a moto inteira aqui, porque eu já mostrei no primeiro vídeo Quando a gente foi reformar o farol, e agora eu tô reformando ela parte por parte Eu quero mostrar ela quando ela estiver toda prontinha, toda limpinha e bonitinha, beleza? Então, chega de enrolação, bora pro vídeo Já tirei a capa da corrente aqui, ó Eu vou lavar ela, você vê, ela tá muito suja, tá bem feia E vou dar um trato lá, vou lavar e depois a gente já volta aqui, beleza? Aí eu já mostro como é que vai ficar Então, vou ver a tua mão aí Salve, galerinha, voltamos aqui Lavei a capa da corrente E aí, ó, como é que ela tá Aqui dá pra vocês verem melhor, ela tava na sombra ali Vocês não iam ter muita visão do jeito que ela tá A corrente também tem que dar uma garibada A moto inteira, né? A gente vai arrumar a moto inteira Depois, quando ela estiver toda pronta, toda bonitinha Aí eu mostro pra vocês como é que ela ficou Mas, vamos por parte Foi o farol, agora é a capa da corrente Dá pra você ver, ó Tá bem judiada, bem judiada mesmo Ó, branco, tem uma cor bem feia Lavei Tá um pouquinho molhada ainda A gente vai usar Vou pegar ali os produtos que a gente vai usar agora Aventa a mão aí, peraí Pessoal O produto que a gente vai usar É esse aqui, ó Bombril Não é palha de aço Aquela dura Bombril Bombril mesmo E uma cera De sapato Vou tampar a marca aqui Pra não dar B.O. pro vídeo aqui E uma cera de sapato Todo mundo já sabe que cera que é essa Mas Beleza? Uma cera de sapato A gente vai passar Bombril Ah, muita gente passa Com a escovinha Depois passa com a buchinha Não, o bombril já tira os riscos E já Vai fazendo aquele tipo Aquele acabamento Aquele Deixando Coisa bem bonita Mesmo Ó Vou passar A graxa Deixa eu vir aqui Ó Passar bastante mesmo Porque Vocês veem que tá bem Vou apoiar aqui Acho que aqui tem uma visão melhor Pra vocês Ó Já mudou bem Já Deu outra cara aqui Ah Tem que parar Pra isso Vou fazer Só nessa parte aqui Do lado de cá Aí depois eu mostro Como é que ficou a peça Por inteiro Beleza? Vamos lá Vou deixar esse pedacinho aqui Sem fazer Pra vocês verem Aqui Vou deixar aqui Daqui pra cá Pra vocês verem a diferença Onde que eu vou estar passando aqui E esse pedaço aqui Tá branco Esse aqui eu acho que todo mundo tem em casa É Essa graxa aqui E se não tiver também é baratinho Acho que é R$3,00 R$3,50 O bombril Que a gente vai estar usando Mais Um paninho Pra poder Puxar o brilho E dar o acabamento aqui Na nossa peça Beleza? Vou passar de novo Opa Escorregando aqui Ó Preciso ter dó não Vou passar Bastante Porque a peça Tá bem Tá bem feia mesmo E depois Pra ficar cegado Que depois também sai da mão Viu? Caso sujar a mão aí Ó Passar aqui em cima também já Deitar que não é Passou muito, né? Já Vai fazendo Quase na peça inteira Pode apertar bem Já vai Penetrando bem no plástico Pra poder Dar vida, né? Esse plástico Branco Que ficou Não só uma moto Aí Agora a gente vai vir Com um paninho Com uma flanela Um paninho aí Tirar o excesso Pra cera Eita Fazendo cagada aqui Vim aqui, ó Tirar o excesso Só o excesso Tá? Ó Espero que esteja dando Pra vocês Verem certinho Como é que tá ficando Tirou o excesso Agora vai virar o pano E vai puxar o brilho Agora pode esfregar bem forte Agora pode esfregar bem forte Ainda ficou alguma manchinha aqui Ficou uma manchinha aqui ainda Mas pra você ver Olha o brilho que tá Olha só Olha só a diferença Daqui E daqui Deixa eu pôr a capa da corrente Pra vocês Ver certinho Como é que ficou Tá ao contrário Mas depois Ó Olha só a diferença Desse pedaço aqui Onde que a gente não fez E aqui Onde que a gente fez Olha o brilho Muita gente joga aí A capa da corrente Deixa eu apoiar a câmera aqui de novo Muita gente aí Joga A capa da corrente Fora porque ficou Branca Talvez eu só mal Tenha ficado branca Só vim Pegar uma graxa de sapato Um bom brilho Passar bem Ainda tem algumas manchinhas Não é assim que a gente quer que fique A gente fica bem preto mesmo Vou fazer agora Na peça inteira E eu já volto pra mostrar pra vocês Como é que ficou Beleza? Aumenta a mão aí Salve galerinha A gente voltou Mostrar pra vocês aí Como é que ficou A capa da nossa corrente Ainda tem algumas manchinhas brancas Porque tava bem gasto mesmo Mas É só você vim Da outra mão É Preferi finalizar agora Porque o sol já tá baixando Na sombra Não ia dar pra mostrar pra vocês direito Como é que tava Mas eu vou colocar Umas fotos de antes E aí E agora E agora como é que ficou A diferença Tá? Pra vocês comparar Cara Ficou muito novo Muito novo mesmo Aquela parte que tava branca Não tá mais branca Tá? Agora Totalmente preto Faz aí na moto de vocês aí Deixa O que vocês fizer Deixa aí os comentários aí Se deu certo ou não Na minha aqui Deu certo Tanto Quanto a reforma do farol Quanto a reforma da capa da corrente Beleza? Se você gostou do vídeo Já não esquece Deixa aquele like Pra dar aquela fortalecida pra nós Muito importante O canal tá crescendo agora E o like ajuda bastante Compartilha com algum amigo Que tem uma motinha dessa Ou qualquer outro Que tem uma capa de corrente Que tem perdida a cor Beleza? Então até o próximo vídeo Vou deixar as fotos aí Pra vocês compararem antes e depois Beleza? Até o próximo vídeo Fico com Deus Fui Fui